Quem é um ancião para a igreja? Ele é um líder e referência espiritual. É um exemplo de compromisso com Deus em casa e em sua comunidade. Está sempre disposto a atender as necessidades dos que dele precisam. O ancião é o reflexo do amor de Deus. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Provérbios 27 e 23 Dia 19 de junho, dia do ancião.